Glória a Deus! Quantos corações gratos tem esta noite de estômago? Glória a Jesus! Hoje estiveram na Escola Dominical, hoje aqui. Foi muito importante a nossa aula hoje. De vez em quando eu tenho abordado aqui aos irmãos falando sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa família. O diabo, eu já vi alguém pregar aqui e eu repito isso algumas vezes. Ele nunca brinca de ser diabo. Por isso nós temos que entender que nós não podemos brincar de ser crente. Ele joga sujo, joga baixo e tenta destruir a minha e a tua família. Ele tenta desconstruir aquilo que o Senhor criou como coroa de toda a criação. Que foi a minha e a tua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Deus criou macho e fêmea. Deus nos criou dessa forma. E Deus assinalou no nosso DNA a assinatura dele. Você tem a assinatura de Deus na sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando alguém vem para roubar, ele vem para se apossar daquilo que não é dele. Vem para tomar aquilo que por direito não lhe pertence. E o diabo vem tentando contra a minha e contra a tua vida, contra a minha e a tua família. Quantas vezes você ensina alguma coisa ao seu filho em casa? E quando chega na escolinha, começam a dizer tudo ao contrário. Mas existe um padrão que foi dado pelo Senhor, por orientação do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você tenha me amado agora, nesse momento. Quem puder, se coloque de pé comigo. Conosco aqui. Isso. Eu quero que você diga uma coisa comigo assim. Partindo para o inferno, escutar. Para o diabo ouvir. Você vai dizer comigo assim, olha. A minha família. A minha família. Mas quem puder, se eu mais volte. A minha família. A minha família. É projeto de Deus. É projeto de Deus. E não foi criada. E não foi criada. Para falir. Para falir. Mas foi criada. Mas foi criada. Para prosperar. Para prosperar. Para crescer. Para crescer. Para glória e louvor do nosso Deus. Para glória e louvor do nosso Deus. Você acredita, meu amado, que a sua família é para isso? Para que a minha família. Aleluia. Então você agora prova o Senhor. E toma a força dessa palavra. Porque o inferno vai se levantar totalmente com a família e a sua vida. Mas não vai prevalecer. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Está vendo esse projeto lindo que está do seu lado aí? O projeto de Deus. Está vendo? Olha para ele e diz assim, olha. Sem você, eu não sou completo no corpo de Cristo. Agora com carinho, diz para ele assim, olha. A tua vida edifica a minha. Aleluia. Glória a Jesus. Aplausos. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hilo que fala da esperança da igreja do nosso Deus. Aplausos. 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 O amor de Deus. Se eu me humilhar. Esse louvor, ele fala de humilhação, de entrega, de oferta, de sacrifício. Todos estão preparados para oferecer um sacrifício puro, santo e agradável ao Senhor. Meu amado, o Senhor louvor, chegue agora diante das tarinas do nosso Deus com um cheiro suave. Não deixe nenhuma acusação do inimigo. E peça que você ofereça o melhor louvor que você trouxe para entregar ao Senhor como sacrifício essa noite. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Olha que coisa linda É fato Não é utopia, não é real Isso Teu toque Aleluia Nosso coração agora pode enxergar Aleluia Se eu me iluminar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que Deus dá Não me invitará Mas nos meus ouvidos Alguém anda Amor Mas vale um dia Amor 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 Eu posso enxergar e entender Eu me humilhar diante do Teu altar E saber brindar aquilo que me custa Enxergarás o Teu novo e luz ao Teu amor A história e o dia no centro do Teu Deus E morar a vida que nunca mais te conheceu Tu és minha morte, minha pureza E a terra do salão Acredite nisso Porque o Senhor é que a Tua fonte Ele é o Teu sustento Ele é tudo o que você precisa E você sabe que de onde o Senhor é o coração grato E acreditar que o Seu amor está chegando no troco do nosso Deus A minha fonte é o Teu amor Minha corrente é o Teu amor Minha herança é o Teu amor A minha fonte é o Teu amor Minha corrente é o Teu amor A minha fonte é o Teu amor A minha fonte é o Teu amor Minha herança é o Teu amor A minha fonte é o Teu sustento e a Tua fonte A minha fonte é o som de vida e a vida em você A minha fonte é o Teu amor Minha mulher Se eu vir me gritar Diante do Teu altar Te sacrificar Aquilo que vivo já Não me enganar O Teu sustento e o Teu amor Oh, meu amor A minha fonte é o Teu amor O Senhor de Deus querendo, Toda a vida divina, Se pode ser, O Senhor de Deus querendo, E a cor de Deus querendo, E a terra da paz. Amém! 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 Jesus! Amém! Você presta atenção no que você declarou nessa letra? Na lenda desse louvor? Você está dizendo assim, Eu não quero oferecer ao Senhor nada que eu me custe. Amém! Quando Davi foi oferecer algo ao Senhor, uma vinha, Que havia sido dada a ele, Ele falou então ao Amagote, Olha, bota um preço, Mas por que eu estou te dando? Eu quero te dar de presente. Ele falou assim, Não, eu quero ofertar essa vinha para o Senhor. Mas para isso eu não quero dar ao Senhor aquilo que não me custou nada. Eu quero dar ao Senhor aquilo que me custa. Sabe o que significa isso meu amado? Sacrifício, Dependimento, Amor, Dedicação, Carinho, Apego, A obra de Deus, Ao carinho e ao amor de Deus. E Davi disse xixarei, Diz, bota um preço, Eu vou pagar e vou ofertar. Sabe por que meu amado? Porque a sua vida foi paga um alto preço por ela. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E existem coisas valiosas que nós podemos oferecer ao nosso Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Declare só mais uma vez, se eu me humilhar. E medita de novo nessa palavra. Se eu me humilhar, Se eu me humilhar, Diante do meu altar, E sabe ficar, Carinho que me custar, O que me dará, Os meus ouvintes, O meu amor? Mas só mais uma vez, Qual é o dia? E sabe ficar, O dia, No centro do meu ter, Toda vida, Sem jamais te conhecer, Tu é sim a ponte, Vem a colher, Vem a herança, Aleluia, você entendeu isso, meu amado? Deus é o teu sustento E é justamente porque nós temos a consciência disso O entendimento disso Que nós estamos esperando um dia Em que o noivo virá buscar a sua noiva Diz comigo assim, eu sou a noiva de Cristo Eu sou a noiva de Cristo Oh, aleluia Fala com orgulho agora Eu sou a noiva de Cristo Eu sou a noiva de Cristo Aleluia Ele está vindo ao nosso encontro, glória a Jesus Adore o Senhor Aleluia, glória a Deus Se é pra Jesus, vai falar Isso, glória a Deus Aleluia 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 Eu sei que existe este lugar Eu sei que existe este lugar Nós sabemos A preocupação pra nós É bom, tem um mentão Obrigado Amor itim Alguém Na igreja Alguém vai se lembrar Que está tão perto Esse dia O poder te abraça Amém Esse dia, meu amor Amém Encontro No olho A igreja será Camino Aleluia Que a igreja O amor A igreja será Camino Aleluia 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 Vai ser lindo 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 Por onde Eu vou cantar A sua glória Não dá pra Comparar Veja a igreja Ao que Vai ser lindo E já Não dá pra Esse dia O poder te abraça O poder te abraça O poder te abraça Amém 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 Com muitas gerações, com uma repartabilidade Enquanto este dia não chega até a terra Aleluia! O encontro do novo, a igreja será Clão de Tua Aleluia! E ao invasor adoraremos será Clão de Tua Aleluia! O encontro do novo, a igreja será Clão de Tua Aleluia! O encontro do novo, a igreja será Clão de Tua Aleluia! O encontro do novo, a igreja será Clão de Tua Aleluia! Clão de Tua Aleluia! Clão de Tua Aleluia! Do novo, a igreja será Clão de Tua Aleluia! Clão de Tua Aleluia! Orarei por Céu, também com a Aleluia. Aplausos. Aplausos. Esse dia está chegando. A lenda do louvor disse que nós somos a geração da repartamento. E eu creio nisso. Meu pastor, glória a Jesus.